Olá, meus amores! Tá começando mais um Casal Jovem! Hoje eu vou gravar mais um vídeo sozinha! Eeeeeee! Me tira! Estou toda mágica? Eu sempre quis fazer isso, na moral. Roda a vinheta aí. E aí, seus lindos! Como vai vocês? Com a gente tá tudo bem, hein? Amor, tem um pessoal falando da sua voz. Ai, eu vi. Tem um monte de gente falando... No último vídeo foi o que mais deu. Não, um monte de gente fala aí da voz... Ah, a voz dela é uma zoada. Tem uns que elogia, tem uns que fala com a voz zoada. Mas explica, amor. Por que sua voz é assim? Amor, amor. Não é verdade? É porque ela tem língua presa, essa... Ela fala... Sei lá como ela fala. Vale, amor, fala. Fala, raxixi. Não. O que diz? Fala igual a TV Karen. A Lorena. E eu não queria ter isso, mas... Pessoal, me desculpe que... Eu sei que a gente postamos lá... Que a gente ia gravar desafios hoje, mas infelizmente não vai dar. Não deu pra gravar. Porque a gente ia gravar ontem, mas ontem teve um negócio aqui... E não deu pra gente sair nas ruas fazendo um desafio. O próximo vídeo, sem falta, sem falta... Próxima terça-feira, sem falta, vai estar o desafio aqui. A gente desafia nas ruas. A gente com um gato magro. Se você ainda não deixa o desafio, deixa aqui no comentário, ou se não, no Facebook, ou no meu Instagram. A gente vai tentar fazer o máximo de desafio que a gente puder. Mas tem alguns que infelizmente não vai dar pra fazer, porque já tem muitos desafios. É isso aí, se inscreve no canal do Gabriel e Laís, que é muito bacana. E é isso aí, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo... É... Qual é o nome? Não sei o nome. Eu não sei, esqueci o nome da tag, mas... É isso aí. Espero que vocês gostem. E vamos pro vídeo aí. É nóis. E nós não esqueçamos de mandar um beijo pra vocês. No final do vídeo, a gente vai mandar um beijo pra quem compartilhou lá. E é isso aí. Pessoal, eu lembrei que o nome do desafio, acho que é Continue Se Puder. A gente viu lá no canal do... Canal do Pyong. Do Pyong. E é bem da hora. E a gente vai fazer aqui. E quem perder isso aqui, no final vai... Pagar uma prenda muito louca, paixão. A gente vai fazer um dos desafios hoje aí, do que as pessoas pediram lá no Facebook. Vamos fazer! O primeiro tema é... Fui ao supermercado. Supermercado. Vai, ímpar. Tá. Ganhou, porque ganhou. Ha! Não é. Então tá, vai. Fui no supermercado comprar pão. Fui no supermercado, comprei pão e chiclete. Fui no supermercado, comprei pão, chiclete e salsicha. Fui no supermercado, comprei pão, chiclete, salsicha e algodão. Fui no supermercado. Fui no supermercado, comprei pão, chiclete, salsicha, algodão e fralda. Fui no supermercado. Fui no supermercado, comprei pão, chiclete e salsicha, pão. Duas vezes pão. Duas vezes pão. Hahahaha. Hahahaha. Flaca na tela, um pão pra mim. Fui na farmácia e comprei um esmalte. Fui na farmácia, comprei um esmalte e um paracetamol. Fui na farmácia, comprei um esmalte, um paracetamol e um de pirona. Fui na farmácia, comprei um esmalte, um paracetamol e um de pirona. E o outro? Você comprou o quê? Ah, é? Não. E um gel? Fui na farmácia, comprei um esmalte, paracetamol, de pirona, um gel em absorvente. Fui na farmácia, comprei um esmalte, paracetamol, de pirona, um gel em absorvente. E você comprou o quê? E uma fralda. Fui na farmácia, comprei um esmalte, paracetamol, de pirona, um gel, um absorvente, fralda e tinta de cabelo. Acho que você errou, hein? Não. Esmalte, paracetamol, de pirona, gel, absorvente e fralda. E... E o quê? Tinta de cabelo. Fui na farmácia, comprei um esmalte, um paracetamol, um de pirona, um gel, absorvente, uma fralda e... 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 O que você falou? Amor! E... Um... Ah, essa brincadeira não dá certo, não. Quem tá perdendo? Eu lembro. Então fala. Toma cabelo. E um... E um... E um... É... Ha! A pílula do dia seguinte. Acabou. Ele perdeu. Olha o quê? Tinta de cabelo. Ah, é? Eu ainda fiquei falando sobre o meu cabelo. Próximo é nome de youtuber. Primeiro youtuber é Whindersson Nunes. Whindersson Nunes de Kéfera. Whindersson Nunes Kéfera Pyong. Whindersson Nunes Kéfera Pyong Camila Loures. Whindersson Nunes Kéfera Pyong Camila Loures e... Resende Ive. Qual? Resende. Whindersson Nunes Kéfera Pyong Camila Loures, Resende, Boca Rosa. Whindersson Nunes Kéfera Pyong Camila Loures, Resende, Boca Rosa. Whindersson Nunes Kéfera Pyong Camila Loures, Resende, Boca Rosa E... E... Two Fakes Vai? O Inusão Nunes, Kéfera Kéfera, né? Piong Piong, Camila Loury Redente, Boca Rosa É, Tio Smiley, não é? É, Tio Fakes Tio Smiley Vai depois de Boca Rosa Ah, é, tá certo, tá certo E... Dane Russo, é! É... O Inusão Nunes, Kéfera Piong É... Camila Loury Resende Boca Rosa Two Fakes Dane Russo O Inusão Nunes, Kéfera Pera, agora falta falar E... Gusta O Inusão Nunes, Kéfera, Piong Camila Loury Resende, Boca Rosa Tá certo Boca Rosa Aí, você falou O Inusão Nunes, Kéfera Gusta 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 Gusta, com Gusta Siga o quê? Gusta, é E... Gosto Loury É... É... Wenderson Nunes, Kéfera... É... Pyong... Camila Loures... Rezende... Boca Rosa... Two Fakes... Two Fakes... Aí depois você falou... Dani Russo... Depois eu falei... Fodeu... É verdade ou não? Não lembra... Não lembra... Era Gusta... Ah é Gusta... Desculpa Gusta... Meu amigo de infância... Gusta... Daniel e Jeremias... Eu te odeio... Vou ter que comer alho... É alho... Engole... Tá pegando fogo bicho... Então pessoal... Foi esse... Foi um vídeo... Eu acho que meio curto... Não sei quanto tempo que deu... Mas eu acho que foi um vídeo assim... Mais pra não ficar... Tem vídeo... Porque a gente queria muito fazer esse desafio na rua... E a gente falou... Decidimos de última hora... Fazer esse desafio... Espero que vocês curtem... Só pra ajudar a gente... Se você gostou... Curte... Se você não gostou... Dá deslikes... Dá não... Mas curtem assim... Pra ajudar a gente... E... Obrigado pelos 4 mil... Acho que já deve estar 4 mil... Agora vocês estão vendo... E... Muito obrigado... Vocês estão foda... Dois meses de canal... Estão muito gratos... A gente não teve aquele estouro ainda... Que muitos YouTube tem... Com dois meses... O pessoal já estoura... Mas... A gente estão indo aí... Estamos na luta... De madrugada... Direto editando pra vocês... E é isso aí... Pessoal... Muitas pessoas eu sei... Que tem seus problemas amorosos... Seus problemas... É... Tem muitas pessoas que não tem um amigo... Assim... Pra contar... Pra desabafar... Pra pedir conselho... E nós vamos ser esses seus amigos... Vai ter um novo quadro aqui no canal... Que vai se chamar... Casal amoroso... Que é bem assim... Você conta... Da sua vida sobre... É... Conta... Da sua vida sobre a gente... Manda e-mail... Se você quiser se expor... Bota nos comentários... Ah... Eu queria pedir esse menino namoro... E tal... Você manda pra gente... Que a gente vai estar falando... Dando dicas pra vocês... Se tiver bastante pessoas... Com... Pra gente dar... Conselhos... A gente faz esse quadro... Se não... A gente... Deixa... É isso aí... A rede social... Passando aqui embaixo... Veio nosso último vídeo... Nosso último vídeo... Veio... Veio... Evely Ferreiro... Alexia... Xavier... Aquel Medeiro... Linda... Se a gente não te vê... Se a gente não te vê... Parabéns pra você... Fone... Beijo... Lindo... Beijo... Maria Eduardo Mariano... Beijo... Will... Will Guitar... Beijo... Wallace Silva... Beijo... A Ju... A Ju... Emily Carvalho... Beijo... Linda... E... É isso aí pessoal... Deixe seu like... Se você não der like... Eu não acredito... Essa ideia de 25... Dá um like... Você tem 10 segundos... Pra dar like aqui embaixo... Vai... 10... 10... Pronto... Acabou... O comentário de vocês... Muito importante... Sério... É nóis... Beijo... Fui... Tchau...